Fala pessoal, professor Godias e sargento da Polícia Militar. Novidade boa pra vocês. Está pra sair a qualquer momento com o curso da Guarda de Palmeira dos Índios. Vamos lá mostrar pra vocês aqui essa novidade. Guarda de Palmeira dos Índios, salário de R$ 1.980. Se você reclama o tanto de salário mínimo, olha aí um salário acima da média. R$ 1.980,00, mas devidos adicionais. E 15 vagas nível médio. Ah, professor, 15 vagas é pouca. Toda vez eu recebo essa notícia, meu irmão. Concurso de Guarda não é concurso de Polícia. Concurso de Polícia é estadual, é o Estado todo. Muitas vezes são mil vagas, 500 vagas, 800 vagas. Guarda Municipal são menos vagas porque é pro município. Mas se cada concurso que tiver de guarda, você deixar de fazer, aí tem 10, 15, 20, 30, 10, 15. Quando você vai ver, dá um total de 300 vagas. Você fica olhando o cavalo passar, salado, e você acaba não fazendo concurso. Então, vocês que são de Alagoas e regiões próximas, tem que fazer, sim, concurso de Palmeira dos Índios. Você, muitas vezes, agora que está assistindo esse vídeo, você está desempregado, não tem um real no bolso, e mesmo assim fica reclamando de um salário mínimo. Faça o concurso, passe no concurso, e depois a gente conversa, tá? E o HD tem curso preparatório, sim, para Palmeira dos Índios, para ajudar você nessa jornada. Vou deixar aqui a equipe de vendas, o link da equipe de vendas, para você adquirir o curso, e vou deixar aqui também o grupo de WhatsApp, para você entrar, trocar ideias, jogar informações para a gente, a gente joga informações para você, e a gente fazer uma ajuda mútua para você detonar no concurso de guarda de Palmeira dos Índios Alagoas. Valeu, galera! Tchau! 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 Tchau!